Eu era uma criança super ativa. Aí, em 2006, eu fui diagnosticada com leucemia ameloide aguda. Quando eu percebi o que estava realmente acontecendo, eu tive muito medo de morrer. Eu moro na comunidade, né? Então, quando na comunidade acontecem muitas coisas, sim. Antes de ter o câncer, nossa, eu era uma pessoa disposta para tudo. Foi no Hospital São José que eu fiz uma cirurgia. Parece que estava bem avançado. Então, a quimioterapia foi uma fase muito difícil, muito dolorosa, né? Nossa, a quimioterapia foi... não foi tão boa assim, porque quando foi a décima quarta, eu vi os vagalumes piscar na frente. A mãe não pode ir embora, de jeito nenhum. A mãe não pode ir embora. Minha vida antes do CERFs era aquela coisa meio monótona. A gente tinha o teatro, a gente tinha a mosca e o violão. Então, eu entrei nessas oficinas e eu gostei muito e acabei ficando assim. Eu acho que o CERFs contribuiu muito para eu ter essa visão da minha vida na frente. Ele foi me abrindo muito as portas e que é o que eu faço hoje em dia. Todo ano tem uma missa de Natal aqui no Pequeno Príncipe. E a partir dessa missa que eu participei, que as coisas começaram a melhorar. E no dia 24, bem véspera de Natal, eu fui embora para casa. Fui para casa, minha família olha. Meu Deus, graças a Deus, isso foi um milagre! Eu disse, foi um milagre, mas se não fossem eles também me tratarem bem, eu não estaria aqui, né? Depois de tudo que eu passei, eu realmente decidi, não, eu quero fazer pelos outros o que fizeram por mim um dia. Então, é muito gratificante poder educar, ensinar e passar tudo aquilo que já me passaram quando eu tive a idade deles. No Hospital São José não tem enfermeiro. Digo, só tem anjo aí dentro. A Havan em si, né, por ser uma empresa parceira, faz a diferença na vida de todos. E mais do que nunca, em nome do CEAF, em nome da equipe, em nome das crianças, a gente agradece demais a Havan por todo o apoio que eles nos dão há tanto tempo. A Havan é uma grande empresa e que faça muito sucesso, porque a ajuda que ela dá é muito boa, né? Quando eles encontram um lugar que eles têm de base ali, que é importante para eles, acho que aí lá no fim do túnel acende a luzinha, assim. É como se eles tivessem uma esperança realmente de que eles podem também passar por isso e vencer lá no final. Havan é um lugar que eles têm de base ali. Legenda Adriana Zanotto